A CPI da pandemia aprovou hoje uma série de requerimentos para aprofundar as investigações envolvendo suspeitas de corrupção na aquisição de duas vacinas, a indiana Covaxin e a AstraZeneca. A oitiva desta quarta foi com o empresário Carlos Wieser, apontado como integrante do suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. E com autorização da Suprema Corte, Wieser ficou em silêncio. Na falha inicial, o empresário Carlos Wieser afirmou que foi convidado pelo então secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, para combater a pandemia. Eu disse pode contar comigo em duas condições. Primeiro, eu quero servir como voluntário, empreendedor social, sem nenhum vínculo com o Ministério da Saúde, sem nenhum vínculo com o governo federal ou qualquer órgão público. Condição dois, quero servir de forma pró-bono, ou seja, sem remuneração. Ele disse ok, estamos combinados. Depois, ele negou pertencer ou conhecer o suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro com medidas de enfrentamento à Covid-19, a despeito do Ministério da Saúde. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Wieser concluiu a exposição afirmando que permaneceria em silêncio. O empresário está na lista de investigados da CPI, por isso conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não produzir provas contra si. Mesmo assim, o relator Renan Calheiros, do MDB, fez perguntas e exibiu vídeos em que o empresário defendia a utilização de remédios ineficazes contra a Covid-19 e zombava das mortes pela doença em Porto Feliz, no interior de São Paulo. De fato, teve cinco óbitos, mas sabe quem são os cinco óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. O Wieser não respondeu a nenhum questionamento. Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Os senadores criticaram a postura do empresário. O senhor e também os seus advogados devem saber que, entre todas as virtudes do homem, a coragem é a principal, porque dela depende de todas as outras. O senhor não teve coragem hoje de falar, de dizer aquilo que foi perguntado aqui. O Brasil está vendo que os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, do PSD, afirmou que irá recorrer da decisão do STF. Antes da sessão com o Wieser começar, os senadores votaram requerimentos para apurar uma suposta negociação do Ministério da Saúde pela vacina AstraZeneca, que seria mediada pela empresa Davat Medical Supply. Em denúncia à Folha de São Paulo, o representante da empresa Luiz Paulo Dominguete afirmou que, numa reunião no dia 25 de fevereiro, o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado propina de um dólar por dose de vacina. Ao jornal, Dominguete relatou que buscou a pasta para vender 400 milhões de doses da AstraZeneca ao Brasil, cada uma por três dólares e cinquenta centavos. Segundo Dominguete, Roberto Dias teria dito que, para avançar a negociação de vacina dentro do Ministério, era necessário compor um grupo que só trabalhava dentro da pasta. E, para isso, tinha que majorar o valor da vacina, um valor diferente do que a proposta oficial. A Folha, o representante da Davat, disse que recusou o pedido de propina. A CPI teve acesso a documentos em que Roberto Dias relataria interesse na negociação com a Davat. Ele estará ouvido pela CPI na quarta-feira que vem. Já na sexta-feira desta semana, será a vez de Luiz Dominguete. Nós estamos diante de uma denúncia nacional da tentativa de se ter uma propina de aproximadamente dois bilhões de reais, porque seria um dólar para cada 400 milhões de doses a ser comprada por este governo. No ano passado, Roberto Dias chegou a ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma diretoria na Anvisa. Mas Bolsonaro recuou após o nome de Dias ser citado no contrato suspeito de irregularidades de compra de testes de Covid em agosto de 2020. Hoje, a exoneração dele foi publicada no Diário Oficial da União. Roberto Ferreira Dias ocupava a vaga desde janeiro de 2019 na gestão de Luiz Mandetta. Nós instauramos uma sindicância e essa sindicância vai trazer conclusões, mas enquanto isso, de maneira cautelar, nós afastamos. Numa outra frente, a CPI da pandemia também analisou requerimentos para aprofundar as investigações de superfaturamento do contrato do Ministério da Saúde com a vacina indiana Covaxin. O governo suspendeu ontem a compra do imunizante. Os senadores aprovaram a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas. O nome de Barros surgiu após o depoimento à CPI do deputado federal Luiz Miranda, do Democratas, que disse ter se encontrado com o presidente em março deste ano para relatar as suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin. Na ocasião, Bolsonaro teria citado Ricardo Barros como envolvido nessa negociação e afirmando que iria investigar a denúncia. Hoje, a Polícia Federal e a Procuradoria da República no Distrito Federal abriram uma investigação para apurar possíveis irregularidades. O caso já era analisado pelo Ministério Público. Na agenda de amanhã está marcado o depoimento do sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. A empresa teria intermediado a compra da Covaxin com o laboratório indiano Barabiotec. Maximiano conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar em silêncio. Em nota, a AstraZeneca afirmou que não disponibiliza a vacina por meio do mercado privado ou trabalha com qualquer intermediário no Brasil. Também por nota, a Davat Medical Supply disse que não tem autorização para distribuir nenhuma vacina da Covid-19 e negou que Luiz Paulo Dominguete seja representante da empresa. Os demais mencionados na reportagem não responderam aos nossos contatos.